Bem-vindos a uma exploração mais profunda no enigma do desaparecimento da civilização maia. Antes de nos aprofundarmos nesse mistério, vamos conhecer mais sobre essa cultura fascinante que floresceu na América Central por séculos. A vida cotidiana dos maias Os maias eram agricultores habilidosos, cultivando milho, feijão e abóbora. Suas cidades eram centros de comércios e cerimônias religiosas, com praças, templos e mercados movimentados. Vestiam roupas coloridas e usavam joias elaboradas, refletindo uma sociedade rica em cultura. Alimentação e agricultura A base da dieta maia era o milho, considerado sagrado. Eles também cultivavam cacau, pimenta e algodão. Técnicas avançadas de agricultura, como as chimampas, permitiam o cultivo em áreas úmidas, garantindo a subsistência e a abundância. Arquitetura e escrita A arquitetura maia era grandiosa, com templos, piramidiais e palácios adornados. Sua escrita, um sistema complexo de hieróglifos, registra eventos históricos, cerimônias e mitos. Uma cultura rica e sofisticada. Os maias deixaram um legado impressionante. Características culturais A cultura maia era permeada por rituais religiosos, jogos de bola, cerâmica intricada e esculturas detalhadas. A adoração aos deuses influenciava todas as esferas da vida, desde a agricultura até a astronomia. Contato com outras civilizações Os maias mantinham contato com outras civilizações, com os teutihuacanos e os toltecas, e influenciando e sendo influenciados com aspectos como religião, comércio e tecnologia. O desaparecimento Após séculos de prosperidade, algo mudou. No século IX, as majestosas cidades maias foram abandonadas. O que teria levado a essa queda abrupta e misteriosa? Teorias e evidências do desaparecimento O que causou esse colapso? Essa é a pergunta que intriga historiadores e arqueólogos até hoje. Diversas teorias tentam explicar o enigma do desaparecimento maia. Algumas apontam para mudanças climáticas, como secas prolongadas, que teriam afetado a agricultura. Outras sugerem conflitos internos e invasões de povos vizinhos. As evidências arqueológicas são fundamentais para entender esse mistério. Escavações recentes revelaram artefatos e estruturas que lançam luz sobre os últimos dias dos maias. Perguntas permanecem, mas cada descoberta nos aproxima de desvendar esse enigma. Convite à reflexão. Concluímos nossa jornada pelos mistérios históricos dos maias. Ao mergulharmos em sua cultura rica e complexa, somos desafiados a refletir sobre a fragilidade das civilizações. A busca por respostas continua e convido vocês a participarem desse fascinante processo. Agradecemos por nos acompanharem nesta viagem pelo mundo perdido dos maias. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar para mais descobertas históricas. Até a próxima edição de Mistérios Históricos. Mistérios Históricos 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 Obrigado.